Agora é a punha boa, não é só? Vamos lá para comer? Ei, peão vai rodado da mulher, só o outro! Ei, só! Ei, só olha para cá! Está engasgado? Está engasgado? Não, não! Vou pegar o peixe e não se engasgado! Está engasgado não, está com o reto! Olha o lindo de joão! É, o gostoso de pai está lascado! Tchau, tchau!